Exercício número 9 de equivalência fundamental de logaritmos. Ele vai estar relacionado com a quarta propriedade fundamental que eu mostrei na teoria. Por quê? Porque é uma base e tem o logaritmo como expoente. Olha só, eu vou lembrar essa quarta propriedade. Essa quarta propriedade diz o seguinte, que quando eu tenho um logaritmo como expoente e a base desse logaritmo é igual à base do expoente, o resultado é o antilogaritmo ou logaritmando. Então, se eu tenho isso aqui, eu posso pegar e dizer que x vai ser exatamente 8. Resposta.